O crime aconteceu aqui nesta casa na Vila Romana, que fica bem próximo ao viaduto aqui da BR-153 que dá acesso ao Jardim Novo Mundo, região leste de Goiânia. Aconteceu por volta das 11 horas da noite. O casal e a filha já estavam se preparando para dormir quando os bandidos teriam chegado aqui em um carro preto. Um dos bandidos pulou aqui esse muro, não é um muro baixo, é um muro bem alto, mesmo assim ele conseguiu pular aqui nesse muro, enquanto o outro arrombou aqui o portão, esse portão pequeno e entrou. Quando o morador ouviu o barulho, ele saiu ali pela porta e acabou sendo rendido aqui, quando ele saiu na porta para ver o que estava acontecendo, ele foi rendido pelo bandido que apontou, que subiu aqui no muro utilizando a arma. Quando você apareceu ali na porta, como é que você foi rendido pelo assaltante? Aí já pulou o muro, né, ali com a arma já apontada para o meu rumo e fez eu entrar para dentro. Falando o que para você? Falando para mim abrir o cofre, que já sabia que eu tinha dinheiro lá no cofre já. O seu carro estava aqui na garagem? Uhum, estava na garagem. Ele já chegou falando do carro e do dinheiro que você tinha no cofre? É, falou mais do dinheiro, né, do cofre, né, e joias, isso, né. Agora, chama a atenção o fato dos bandidos terem essa informação, que vocês tinham um carro novo, que vocês compraram pouco mais de um mês e também tinha dinheiro no cofre. Isso, é verdade. Aí depois que ele rendeu você aqui, como é que eles exageram? Aí ele fez eu abrir, né, pegaram o dinheiro, pegaram a bolsa de produtos de beleza que a minha esposa trabalha, né, no salão. E a televisão também fez eu pegar a televisão e colocar dentro do carro. E fez eu abrir o portão para sair. Eles ficaram mais ou menos quanto tempo aqui na casa? Uns 30 minutos. Ele chegou a puxar você pelo cabelo? Chegou a puxar eu pelo cabelo, para mim não ir atrás do meu esposo, porque ele ficou com medo de eu avançar no outro, no parceiro dele. Os dois estavam armados? Os dois estavam armados, os dois. E lá dentro, como é que eles fizeram com vocês? Ele falava assim, eu não vou fazer nada com você, só se você avançar, se você fizer alguma coisa, eu vou atirar. Então, por favor, colabora, colabora. E eu falei, não, eu só quero a minha filha, eu só quero a minha filha. Aí ele pegou e me levou para o quarto e eu fiquei perto da minha filha. E depois ele falou para mim mostrar onde que tinha joias. E eu falei, eu não tenho joia. Aí foi a hora que ele puxou o colar que estava no meu pescoço e arrancou minha aliança. E levou as alianças de vocês? Levou minha aliança. Foi muito rápido, acho que parece como se eles já soubessem, eles já entraram com o intuito do que eles queriam. E eu, tudo certinho. Você já queria ali o carro e o dinheiro? Exatamente. Na hora que o outro pulou o muro, ele já falou, eu só quero o carro e o dinheiro, eu só quero o carro e o cofre. Já sabia, inclusive, que tinha cofre em casa. Exatamente. E assim, eles agiram de um jeito que acabou não chamando a atenção de vizinhos. Exatamente. Assim, o barulho do portão, quando eles tentaram arrombar, foi muito alto. Mas eles até saíram. Só que depois, como eles entraram para dentro e falou para a gente não gritar, não falar nada, então os vizinhos nem tinham. Assim que os moradores aqui da casa foram rendidos, os bandidos entraram, ali naquele painel ficava o aparelho de TV. Então você foi mantida aqui na sala, enquanto ele foi tirando a TV. Foi, exatamente. Eu fui mantida aqui na sala. E foi a hora que eu cheguei perto daquela plantinha ali, que eu fui para subir a escada e ele veio duas vezes e segurou assim. Falou assim, opa, você não vai sair daqui não. E a sua filha estava dormindo na hora? Dormindo na hora. Qual a idade dela? Cinco aninhos. Aí aqui na sala, eles tiraram a TV, eles que jogaram no chão o material? Jogaram tudo no chão, arrancaram os fios, acho que nem o fio da televisão, não sei nem se foi direito, porque eles puxaram tudo. Está tudo por trás? Porta, retrato, eles que jogaram no chão? Tudo, tudo, está aí no chão, foi eles que estavam, cara. Eles puxaram tudo e jogaram tudo no chão. Qual que é a sensação de olhar para isso aí e ver o que eles deixaram aqui de prejuízo? Revoltante, triste, assustador. Não é fácil, né? Você trabalhar a semana inteira para vir um zagabundo e tirar o que você conseguiu com o seu suor. A TV, o carro de vocês? Exatamente. Trabalha na rua, né? Como otômio, vendendo livros. A gente ganha pouquinho. Quer dizer, o que levaram era uma economia sua? Isso. Era para pagar a água ainda que está atrasada, tudinho ainda. Enquanto um dos bandidos estava com a mulher lá na sala, o outro trouxe o morador aqui para casa, para essa parte aqui. Entrou no quarto com ele e aqui naquele canto ali, debaixo desse forro, fica o cofre. Inclusive aqui, o material que estava no cofre, papel, documentos aqui. Eles reviraram tudo, procurando pelo dinheiro. Foi isso. Pôs o revólver na minha cabeça aqui, né? Falou, onde está? Abre logo o cofre. Bora, você está brincando comigo aí. Eu fui abrir. Aí eles pegaram, fizeram juntar, colocaram tudo na sacola. Quanto é que tinha no cofre? Tinha 2.800, quase 3 mil. É um dinheiro que você estava juntando para pagar essa conta de água aqui? Era. E aqui ele agia fazendo muita pressão, ameaçando a todo momento? Isso, falou para me abrir rápido, né? Rápido, ligeiro, tá? E eu tremendo, ficava tremendo, com medo, né? Aí consegui abrir, coloquei tudo na sacola. Foi a hora que eles saíram, fez eu colocar a televisão no carro. Aí você foi obrigado a pôr a TV no carro para eles? Isso. Eu coloquei a televisão no carro, aí eles fecharam a porta, os dois mandaram abrir o portão, abrir o portão e eles aceleraram o carro. Qual que é a sensação que fica ao passar por uma experiência como essa? Ai, fica uma dor muito grande, né? A gente rala na rua desde criança, desde os meus 10 anos de idade. Eu sempre vendi fruta na rua, vendendo livro na escola, né? Livro interativo para crianças, juntando o meu dinheiro, aí chegam pessoas dessas e levam o que a gente tem. Você acha que alguém pode ter passado a informação de que você tinha dinheiro em casa, que tinha um carro novo em casa? É, tenho certeza que foi, foi informação sim. Eram dois? E um acho que ficou do lado de fora no carro. Os dois que entraram aqui estavam armados? Estavam armados, os dois. E esperaram um momento que tinha pouco movimento na rua, um horário que os vizinhos já estavam dormindo? Foi, exatamente. Eu até assustei porque eu estava até organizando a casa e eu peguei e saí, coloquei um lixo lá fora para me colocar no outro dia na rua. E fui no portão, então tranquei o portão mais um pouco, minha sogra trancou o outro portãozinho pequeno. E eu peguei e vim para dentro e desliguei a luz lá de fora. Do que eu desliguei a luz, eu vim para o quarto, escovei o dente, nós foi ajoelhar para orar. Aí foi a hora que eu escutei o barulho do portão. Aí, quando a gente saiu lá fora, a gente já foi rendido já. Além da TV e do dinheiro, os bandidos também levaram um carro que estava aqui na garagem, um carro que foi comprado há pouco mais de um mês. Qual é o modelo desse carro? É o i30 da Hyundai, com a placa NVW2580. Esse carro, um carro branco, um carro parecido com esse que a gente está mostrando aí na foto, que vocês tinham comprado há pouco tempo, né? Comprado há pouco tempo, menos de um mês. Repete a placa para a gente. NVY2580. Então, os objetos que eles roubaram, colocaram no carro de vocês e saíram daqui. Fizeram o meu esposo colocar a televisão dentro do carro. O seu esposo foi obrigada a pôr a TV no carro? Foi obrigada. Aí, na hora que eles saíram, eles puxaram o colar que eu estava no pescoço e arrancaram a minha aliança. Além dos dois que entraram aqui, tinha o que estava no carro preto do lado de fora? Tinha. Ele estava um pouco mais de duas casas daqui. Ali. Eles dizem, aí na hora que eu saí no portão, na hora que eu vi, o carro, o nosso foi na frente e o outro foi atrás, seguindo. Como que você descreve essa sensação de ser vítima de bandidos assim? Está assustador, dá um nojo. Difícil. Não sei nem o que falar. Muito trabalho para comprar as coisas. Exatamente. Muito trabalho. Vocês esperam que a polícia se empenhe para localizar esses bandidos e o carro de vocês? Exatamente, que eles nos ajudem. Não tinha seguro? Não. A gente tinha pouco tempo que a gente comprou, né? Aí a gente estava mudando, transferindo os documentos para o nome do meu esposo, para poder colocar seguro, colocar bloqueio, colocar essas coisas. Depois de sair com o carro da família aqui pelo portão, os bandidos seguiram aqui nessa direção, né? O carro branco roubado da família e o carro preto, onde estava o bandido. Eles foram aqui, pegaram a direita, saíram na BR-153 e pegaram, né? Deram balão aqui nesse quarteirão todo e pegaram a Avenida Anhanguera em direção ao terminal do Jardim Novo Mundo. Essas imagens de câmeras de segurança de uma empresa que fica aqui na região mostram o momento em que o carro preto dos bandidos passa na frente. Logo em seguida, passa o carro branco, que foi roubado aqui dessa casa. O carro desceu pela Avenida Anhanguera, na Baixada do Palmito, e seguiu em direção ao terminal do Jardim Novo Mundo. Provavelmente, os bandidos seguiram na direção de Senador Canedo, para onde os bandidos foram. Legenda Adriana Zanotto